É bem interessante, porque os grupos que eu acompanhei, um deles são vinculados à Igreja Católica. Então, um pouco divulgavam materiais de, às vezes, pastores que normalmente acabam trazendo esses discursos de ódio, mais opressores em relação à identidade homossexual. Agora, é interessante porque há uma atenuação. Na defesa da minha tese, durante a defesa, o Marco Aurélio, que foi um dos integrantes da banca, ele falou, nossa, Fernanda, você colocou Deus, Pátria e Família, foi super legal você ter colocado, porque é um jargão, era para chamar a atenção, mas você está falando muito de família, talvez não tanto de Deus, nem tanto Pátria. Talvez Pátria numa construção de uma ideia de nacionalismo, de uma agenda conservadora que convoca esses sujeitos para estarem ali mobilizados por aqueles valores, mas Deus não entra muito nesse mérito, digamos assim, porque, sim, a questão dos aspectos cristãos, eles ficam um pouco mais complexos de se trabalharem, mas entendo que é muito mais no campo evangélico e também tem uma chave importante nesse sentido, que é a seguinte, a experiência da identidade homossexual, ela fica muito atrelada a uma experiência privada, por mais que todos os perfis que eu acompanhei, eles divulguem publicamente nas redes, suas orientações sexuais e os seus interesses sexuais, até, os seus relacionamentos homoafetivos, etc., eles têm, né, essa experiência, ela está atrelada a uma experiência de consumo, porque se eu estou fazendo isso dentro de uma plataforma, né, existe aí likes, né, existe aí todo um dispositivo de algoritmos que a Cesarino fala tão bem sobre isso, de articulação e que não tem muito a ver sobre como isso vai, pode ferir a família tradicional ou não, tem a ver com um espaço, né, de consumo que aquelas plataformas usufruem e eles usufruem também. Então, a experiência, por mais que seja pública dentro da plataforma, ela é num âmbito privado, né, o que que eles argumentam, né, durante as entrevistas isso ficou claro, que há uma, e acho que com toda essa polêmica da Olimpíada é até interessante a gente pensar também, né, ah, é uma afronta, a gente não quer afrontar ninguém, a gente não quer casar dentro da igreja, e a gente não quer, né, que tenha, né, que agora o padre tenha que fazer casamento, enfim, há um cuidado na narrativa que envelopa, né, a família, a estrutura da família e as crenças religiosas. Então, a experiência privada da identidade homossexual é o que garante eu continuar sendo homossexual, tá tudo bem, né, eu vivo meu relacionamento afetivo, eu vou lá, né, passear com a Avenida Paulista, com o meu cachorro, com o meu namorado, eu vou, né, é uma experiência que tem um recorte econômico muito bem alinhado e que as plataformas auxiliam, corroboram pra isso também, e que garante a expressão nesse aspecto, nesse setor da identidade homossexual, que pra eles é suficiente, entende? Então, quando a gente fala do Deus, Pátria e Família, se eu tenho um âmbito privado pra expressar a minha identidade homossexual, na identidade política, continuo defendendo a agenda do Deus, Pátria e Família, porque a minha identidade tá muito bem resguardada, obrigado lá no âmbito privado.